Presta atenção nessa história que eu vou te contar agora. Um adolescente de 16 anos e a namorada dele de 13 foram apreendidos ontem à noite por incêndio criminoso em uma residência de Pereira Barreto. E o detalhe é que a casa é da mãe do adolescente, do rapaz. De acordo com a polícia, a mãe dele não aceitava o relacionamento com a menina de 13 anos e os três tiveram aí uma grande briga. O rapaz então pegou um facão durante uma discussão, fez várias ameaças e depois foi embora. A mãe, o que ela fez? Foi para a delegacia registrar um boletim de ocorrência. Nesse meio tempo, o rapaz e a jovem voltaram à casa enquanto a mulher estava na delegacia. E olha só o que eles fizeram. Coloca pra gente, pessoal. Essas imagens enviadas por telespectadores mostram o momento em que a casa começou realmente a pegar fogo. Eles atearam fogo. O imóvel era de madeira e por esse motivo ficou totalmente destruído. Vizinhos chamaram os bombeiros que controlaram as chamas. Infelizmente, pessoal, dois cachorros da família morreram no incêndio. Isso sem falar aí na família que ficou sem ter onde morar. O adolescente foi encaminhado à cadeira de Pereira Barreto e a menor à cadeia de Lavinia. Os dois vão aguardar vagas na Fundação Casa. O adolescente foi encaminhado à cadeira de Lavinia. O adolescente foi encaminhado à cadeira de Lavinia. Tchau.